Muita gente vem me perguntar, Giovanni, e se eu quiser definir o custo do produto, qual que é o desconto que eu tenho que dar para a rede? Excelente pergunta, hein? Como fazer a conta reversa do custo? Lembrando que depois a gente vai falar como que é calculado ST, como é que funciona tudo isso, mas a gente está indo aos poucos e vai entendendo tudo isso na prática. Olha, olha como é que essa ferramenta do Magic Price é fantástica e eu tenho muito orgulho da Sintax, ter conseguido junto com a sua equipe desenvolver essa ferramenta tão inteligente que pode ajudar muita gente. Olha aqui, então eu defini aqui o produto nos estados, defini o desconto que eu vou dar para a rede e aqui eu sei qual que é o preço que ela vai comprar. Então baseado no preço que ela vai comprar, eu também posso digitar aqui o preço definido, mas nesse caso eu já tenho o preço que é R$10,00. E aí olha o que acontece depois, né? Do preço fábrica menos o desconto, cheguei a R$10,00. Aí depois daqui é tudo aleatório. O que é aleatório? Depende do estado, vai ter uma ST diferente, um crédito diferente, e aí o custo é totalmente diferente. Só que aqui eu quero falar de custo só para produtos que tem ST. Então eu vou apagar os dois estados aqui que não tem ST. Vou deixar só o que tem ST e eu quero fazer a conta reversa. Então basicamente o que eu quero fazer? Giovanni, eu queria que não o preço de compra fosse R$10,00, mas eu queria que o custo fosse R$10,00. Tá bom? Como é que eu faço isso? Então olha aqui, na hora que você vê um bonequinho desse aqui com uma lâmpada dentro, isso daqui é uma simulação, é uma inteligência do Magic Price. Então você pode expandir ele e aqui você já vai ter a visão. Simule o custo da rede. Então você digita o custo que você quer e automaticamente ele vai te falar qual que é o desconto que você tem que dar e o preço de compra que você vai ter que vender para chegar no custo que você quer. Eu posso chegar a R$10,00, mas vamos pensar que eu quero normalizar isso aqui. Eu quero que o custo seja R$12,90. Custo da rede, hein? R$12,90. Peguei o custo, copiei aqui, eu digitei, custo R$12,90. Então ele está falando. Para o custo ser R$12,90, você tem que dar esses descontos aqui. O desconto da indústria para a rede tem que ser esse. Então, o que acontece? Ou o preço que você vai ter que vender. Olha só, para esse estado você vai ter que vender a R$10,00. Esse aqui você pode vender a R$12,00, porque é ST menor, no caso de Minas. Para o Paraná você tem que vender mais barato, porque a ST é por PMC. E aqui você tem que vender mais caro um pouquinho. E aqui você pode vender até um pouquinho mais caro, que dá tudo certo. Então vamos fazer essa conta? Lembrando, gente, esse caso aqui é simule, não é define. Então o custo ainda é esse. Se eu for lá na DRE, aqui na DRE, você vai ver que o custo que está aqui é esse aqui, R$12,10. Que é o custo calculado. Então o que eu vou fazer agora? Vou fechar isso daqui para ficar mais simples o cálculo. E agora que eu defini aqui, então eu vou copiar esse desconto. Se eu copiar esse desconto, olha só, eu vou lá, venho aqui, colar valores, pronto. Colei valores, posso apagar isso daqui. O que ele trouxe aqui para mim? Vou vender a esses preços. Vendendo a esses preços, vai calcular essa ST. E olha aqui qual que é o custo da rede agora. Posso até apagar aqui, porque eu já simulei. Então o custo agora da rede é R$12,90. Se você for na DRE, custo em todos os estados é R$12,90. Então a ferramenta do Magic Price, além de tudo, ela faz isso. Se eu quisesse que o custo fosse R$14,00, olha, eu posso pegar custo de R$14,00 em todos os estados. Muito simples. E aqui eu defino o preço de compra. Olha aqui, preço de compra. Tem aqui, preço de compra, posso colar o preço de compra aqui. Então quer dizer, se eu colar o preço de compra aqui, ele traz o desconto equivalente. Mas como aqui é definido, o custo já é R$14,00. Então tudo de forma bem automatizada, você consegue fazer toda a matemática. Então se levaria muitas horas para ficar fazendo isso aqui, achar o desconto efetivo que eu tenho que dar por estado, para que a rede tenha o mesmo custo. E agora você consegue fazer tudo isso em segundos com o Magic Price. É isso aí. A gente se vê com mais conteúdo no próximo vídeo. Tchau, tchau.